Bom, eu comecei com o colchão da Zissou, que é o coral, que eu realmente gosto muito desse colchão. E foi muito interessante porque o meu primeiro Zissou, engraçado, é gostoso falar isso, o meu primeiro Zissou, ele foi para um apartamento onde eu dormi em cima de um mezanino. Então ele era a grande estrela da casa, o mezanino era para onde todo mundo olhava. E ele não tinha uma cama em cima, o próprio mezanino já era a cama. Então o colchão era a grande estrela. Uma das perguntas mesmo que eu queria conhecer era do que é feito esse colchão? Quais são os materiais utilizados? Qual é a tecnologia, a engenharia dentro desse colchão? E aí onde eu entendi que o látex que tem em cima e o visco que tem embaixo, que fazem uma engenharia ali que traz o conforto, que é justamente isso que a gente sente, de um se mexer de um lado e o outro não balançar junto, então tudo isso, todo esse movimento, essas ondas de movimento, vem por causa desse visco junto com o látex. E o látex é onde não deixa você esquentar, que te dá mais conforto térmico. Então ali eu já comecei a entender que não se tratava só de um colchão, mas de uma grande engenharia muito bem pensada para trazer esse conforto. Acho que desde o início, logo quando eu comecei a usar, eu comecei a sentir a história da temperatura. A temperatura foi muito importante, porque ele não aquece, ele me deixa mais refrescado. Então ali já é uma sensação de que você está, mesmo em dias quentes, deitado num colchão que te refresca, ele realmente não te aquece. Então acho que essa para mim foi uma primeira já desde o início. Agora impressionante mesmo é o uso depois de muitos anos. O que? Já são cinco anos que eu uso Zissou, por aí mais ou menos? Então são muitos anos que eu uso a marca e muitos anos que eu uso o colchão. E você perceber que eles estão idênticos de quando eu comprei. Isso é maravilhoso. Então eu acho que essa é a primeira coisa que impressiona, porque isso também é sustentável. Você ter um produto que é bom durante muitos anos. E isso para mim é muito importante. E aí E aí E aí E aí